Imagine um império gigantesco, com estradas perfeitas, cidades escondidas nas montanhas e uma organização impressionante. Em menos de um século, eles dominou a América do Sul, mas sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão. No século XV, Pachacuti, o primeiro grande imperador inca, transformou a pequena cidade de Cusco em uma capital de um império colossal. Com uma combinação de diplomacia e guerra, ele conquistou tribos vizinhas e iniciou a expansão. O segredo? Uma rede de estradas de mais de 40 mil quilômetros, que conectava tudo de maneira impecável. Os incas eram mestres em organização, desenvolveram uma agricultura avançada em terraços, construíram sistemas de irrigação complexos e criaram cidades magníficas como Machu Picchu. A administração do império era tão eficiente que, mesmo em um território tão vasto, tudo funcionava como um relógio. Mas então, em 1532, surgiram os espanhóis. Liderados por Francisco Pizarro, eles não só estavam famintos por riquezas, mas também perceberam as divisões internas do império. Em um golpe de mestre, capturaram o imperador Atahualpa. O resultado? Mesmo após um resgate de ouro gigantesco, Atahualpa foi executado. A partir daí, os espanhóis exploraram a desorganização e as lutas internas para tomar o controle. Em poucos anos, o que era um império magnífico caiu como um castelo de cartas. Mas os incas não foram totalmente derrotados. Seu legado vive nas tradições, nas festas, na arquitetura e na cultura de milhões de pessoas nos Andes até hoje. A grandeza dos incas pode ter sucumbido aos conquistadores, mas sua história ainda ecoa pelas montanhas. A grandeza dos incas. A grandeza dos incas.